Bananinha do Recife Fátima, direto, pra Jorge Olha, você não vale nada, mas é longe de você Você não vale nada, mas é perto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Vamos aqui Todo mundo quer ser gostoso Ninguém quer ser viado Gostoso? Todo mundo quer ser gostoso Viado ninguém quer ser não, né? Quem é o viadão daqui? Olha o Alex, olha aqui Olha o Alex ali O Alex é um viado é pedido Pegador também, pegador Mas é viado também, mas gosta de pegador Tá com a cara dele Cara de boito Quem é o corpo mais bonito daqui? Obrigado mulher Pela preferência de vocês, muito obrigado Eu sabia que ia dar pra lá na cama Quem é a gostosona daqui? Quem é? É você? É você? É você? Quem é o gostosona daqui? Não sou eu Agora eu pego Quem é? Quem é a gostosona que vem aqui? Cadê a gostosona? É você? Quem é a gostosona que vem aqui? Quem é o gordo mais bonito daqui? Claro que sou eu Quem é o gordo mais bonito daqui? Quem é o gordo mais bonito? Quem é o gordo mais bonito? Quem é o gordo mais bonito buy-me que vem aqui Não sou eu Quem é o gordo mais bonito? Para euar São assígui Quem é o gordo mais bonito? Dinoluto Afíadão Pra quem não sabe, isso é forró, gente É fácil Pra quem estudou até aqui, pra sério, essa plantada é 4 Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, fácil É fácil, a gente vai ligar Fazer, valer, fazer, valer, valer, valer Na cama, tem que fazer, gostando O que você fica lá Fazer, valer, fazer, valer, valer Fazer, valer, fazer, valer, valer Fazer, valer, fazer, valer, valer Na cama, tem que fazer, gostando O que você fica lá Fazer, valer, fazer, 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 fazer e fazer? E o bicho? Ela sai, sai, um cilindinha A rapa do vilinho, prababar a bacinha Ela sai de saia, de fio de tal E com a mão vai vir me ganhando Tá pegando o meu pé Ela sai de saia, usi pra tia Com a mão vai dar o que danhar Vou tentar parar a calcinha Dá um ar e pio quando ela vem peda-lado Batei uma mão na pele E tá se pagava-lado Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso ela não para de tapar Dá um ar e pio quando ela tá E o beijo meu Sei que ela não perdeu o programa seu Mas não abra a perna do seu celular Então só tem o jeito dela ver Ah, ah, ah E vai lá com dor Diz que eu estou Completamente apaixonado e louco De amor Fala por favor E diga aí no ar Não sei o que você é ela Que tem um gordo aqui Dança a tarde dela cheia De desejo Diz pra ela logo Dança ao dela Mais um beijo E aí E aí